A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgou um levantamento com dados sobre a prevalência da doença no Brasil. Cerca de um milhão de novos casos devem ser diagnosticados neste ano. O Instituto confirmou, porém, que a prevenção e a detecção precoce fazem cair a incidência da doença. No Brasil, no entanto, as taxas de incidência vêm se reduzindo. Para este ano estão previstos cerca de 27 mil novos casos. Vale ressaltar que 70% dos casos da doença são decorrentes de maus hábitos, como fumo, a falta de exercícios físicos, a alimentação e o excesso de bebidas alcoólicas. Pois é, você está vendo o nosso informativo, de repente você que está nos assistindo pode pensar o seguinte, botou fora do grupo de risco. Eu não bebo, não fumo, faço exercício físico, então não tenho que me preocupar com esse assunto. Será verdade? Hoje a gente quer conversar com você sobre o câncer de pulmão. Como eu já falei no início, como foi falado no informativo, o câncer, o tumor maligno mais comum entre todos. Vamos entender também porque que você, mesmo estando fora do grupo de risco, deve entender e estar atento ao programa de hoje. Para conversar conosco, recebo aqui no estúdio, o doutor Alexandre Milagres, ele que é pneumologista, coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista e também é ativista da saúde. Já estava com saudade, doutor Alexandre. E eu também. Ótimo estar aqui de novo. Sempre insistindo, falando nesses assuntos polêmicos, né? Isso. E esse canal é excelente para a gente trazer esses temas. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Também conosco, o Roberto de Almeida Gil, ele que é médico oncologista clínico do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E também da Oncoclínica, que é o Centro de Tratamento Oncológico. Muitíssimo obrigada, doutor. Prazer estar aqui, podendo ajudar no que for do meu conhecimento. Então, muita coisa, com certeza, né? Com certeza. Gente, e completa o nosso time de hoje, o Fernando Vanucci, ele que é cirurgião torácico, também especialista em cirurgia torácica oncológica. E ele é também secretário de Assuntos Internacionais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui hoje. Interessante, né? Porque a gente vai falar aqui sobre câncer de pulmão. É um tipo de câncer que é mais comum, ou o principal motivo desse câncer, é a questão do tabagismo, né? Algo que vem sendo combatido. A gente percebe uma redução do fumo, também aqui no Brasil. Mas, ainda é algo que a gente tenha, sim, que se preocupar como linha de frente? Eu acho que sim, né? Acho que os números falam por si. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo. Tá. E, apesar do fator de risco mais bem relacionado à ocorrência da doença ser o tabagismo, existem casos em pacientes não tabagistas, né? E se a gente levar em consideração que também existe a condição do tabagismo passivo, o senhor Alexandre pode destacar bem isso, a gente, na verdade, nunca está 100% livre do risco de ter algum problema dessa natureza. Eu acho que a gente também tem que entender que, embora o tabagismo tenha caído muito, a sua prevalência nos países desenvolvidos, no Brasil também, em países em desenvolvimento, há uma substituição. Outros países onde não se tinha o acto de fumar tanto, como a China, como a própria Índia, começam a apresentar números assustadores. Então, isso faz com que a gente não tenha uma diminuição dessa indústria que, por isso, o cigarro continua lucrando muito com uma coisa que, sabidamente, é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. E esse enfrentamento é permanente. Ele também tem que ser entendido pela sociedade como um todo como uma luta que envolve a todo mundo. aqueles que são fumantes e aqueles que não são fumantes, porque a gente constrói políticas públicas para cada dólar que se arrecada com impostos, se gasta 4 em tratamento de saúde de doenças provocadas pelo cigarro. Então, isso por si só já envolve todo mundo, porque quando você está gastando muito mais do que você está recebendo, você está tirando de outros problemas de saúde que existem, que não estão relacionados com o cigarro, mas que também têm que ser tratados dentro desse sistema de saúde. Então, o sistema de saúde também sofre muito com isso. Por isso é que hoje a gente tem uma percepção que nós precisamos construir políticas que envolvam todas as pessoas para que a gente possa alocar os recursos da melhor maneira possível para tratar todas as doenças que vêm com decorrer de um outro problema que a gente tem também, que é do envelhecimento da população. Quanto mais se vive, mais chances de ter doenças crônicas que exigem tratamentos duradouros. Então, a saúde financeira do sistema de saúde também é um assunto que está ligado dentro dessa estratégia que envolve todo mundo. Pois é, é impressionante porque assim, a gente muitas vezes fala, e eu conheço várias pessoas que são fumantes, que já tiveram problemas de fumão, e as pessoas, assim, mas parece que não se sensibilizam de maneira nenhuma para parar de fumar. Algo que é um vício tão forte em que as pessoas não se sensibilizam, elas continuam fumando sem nenhum cuidado com a própria saúde, com a própria vida. Isso é muito forte, apesar de todas as campanhas, apesar de toda a consciência. Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente tem que ver. Primeiro, eu acho que a adição, quer dizer, a dependência à nicotina, ela é mais intensa do que qualquer outra droga que a gente conheça. Então, não é que a pessoa, às vezes, não queira parar. Ela não consegue parar porque essa adição é muito forte. Às vezes, ela para e recai. E a gente também não tem que hoje discriminar ou acusar a quem fuma. A gente tem que ajudar. Um dado importante é que hoje o tabagismo está na classificação internacional de doenças. Ela é uma doença. Ela é tratada como uma doença. E por isso que nós temos hoje que ter ajuda de psicólogos, de médicos, de pneumologistas, para que a gente possa ter um programa que ajude essa pessoa a parar de fumar. O tabagismo traz angústia à pessoa e aos familiares também, que assistem, às vezes, querem fazer. Então, geram conflitos, às vezes, que são difíceis de serem enfrentadas. A pessoa, a autoestima da pessoa, quando ela recai, ela para de fumar e volta a fumar, recai, perde a autoestima e ela acha que não vai conseguir. Mas hoje a gente tem instrumentos e ferramentas que nos ajudaram muito nesse sentido. É uma sensação de fracasso horroroso. Realmente é. Eu tenho depoimentos também de pessoas falando isso. Não consigo, não adianta. E acabam se entregando. Celeste, primeiro eu queria agradecer à Rede Boas Novas por ter trazido esse tema, o tema do câncer de pulmão. Porque a gente fala muito em outros cânceres, né? Por exemplo, existe uma forte campanha, já de alguns anos, em relação ao câncer de mama. O câncer de próstata, ele também é um câncer que já faz parte das preocupações das pessoas. Ele é muito falado também. E não sem motivo. Todos os dois são importantes do ponto de vista de saúde pública. Mas o câncer de pulmão, ele tem um espaço menor na mídia, menor no inconsciente coletivo das pessoas. Mesmo nós sabendo, nós técnicos, sabendo o que ele representa em termos de saúde pública. O câncer de pulmão é a quinta maior causa de morte no mundo. Entre as dez primeiras causas de morte, o câncer de pulmão é a quinta. E ele, junto com a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a terceira causa de morte, são duas dos agravos que a gente pode ter a maior relação possível de um agente causal e a consequência. Quer dizer, tanto o enfisema pulmonar, a bronquite crônica e o câncer de pulmão, tem uma relação direta com um hábito, com uma prática ancestral, mas que marcadamente tem relação com o cigarro. O câncer de pulmão, a gente costuma relacionar ao tabaco e ao tabagismo. Eu tenho um certo enfoque em que eu digo que o câncer de pulmão tem uma relação com o cigarro, especialmente. Nós já consumimos tabaco, o Ocidente consome tabaco há mais de 500 anos. E o câncer de pulmão era praticamente desconhecido até o final do século XIX. Quando houve a era industrial, nós começamos a botar o tabaco nos rolinhos de papel e produzir aquilo em máquinas. E aquilo começou a ter uma progressão em termos de consumo extraordinária. No início do século XX, nos Estados Unidos, por exemplo, se consumia 60 unidades por ano. Depois, em 12, 15 anos, passou-se a quase 6 mil unidades por ano, per capita. Então, catapultou o uso de tabaco via cigarro. Então, o que nós temos hoje que fazer é tentar conscientizar as pessoas que existe a doença, que essa doença é fundamental, que ela faça parte do nosso inconsciente, do nosso consciente. As ações, as políticas públicas têm que estar voltadas para a detecção precoce do tabaco, mas, sobretudo, unir isso à questão da prevenção. Alexandre, não te preocupa, a gente vê hoje uma série de modificações da forma de administração da própria nicotina. Hábitos que são incutidos, principalmente na juventude, de narguilê, como uma coisa que não era da nossa cultura, que passa a ganhar espaço. O que é? Narguilê é um hábito oriental de se fumar ao mesmo tempo e isso passa a se criar centros onde isso é feito. É o cigarro eletrônico que a gente não sabe ainda as consequências e se tenta descaracterizar a questão do cigarro industrial comum para outras formas, mas que mantém essas outras formas. A questão da adição, a questão do cigarro, em última análise, também mantendo as pessoas fumando. Então, eu acho que as pessoas são muito imaginativas. Você tem um grande negócio e esse negócio precisa ser mantido e você vai buscando alternativas de tudo que a gente fala. A gente já sabia que, antigamente, se tentou criar fumódromos, como se fosse possível fechar uma fumaça dentro de um ambiente restrito, sem que ela se esvaísse por todos os ambientes. Então, hoje, todos nós que lidamos com a saúde, nós temos hoje que correr atrás dessa imaginação e dessa produção de alternativas e que visam viabilizar o negócio uma coisa que, sabidamente, causa dependência e que não vai fazer bem a ninguém. Então, quer dizer, a gente se prende muito e a gente fala muito de prevenção em câncer de pulmão, porque de outras causas, tem causas prevenidas, mas o câncer de pulmão seria uma redução grás que se não existisse o hábito de fumar no mundo. A gente teria uma redução enorme, como o Alexandre falou, ao começo do século, onde isso eram assuntos de conferências médicas, de casos raros. Hoje, são questões prementes e a gente busca informações. Uma vez estabelecida a doença, a gente, embora tenha avançado muito nos recursos do tratamento, a gente ainda tem uma doença que é de uma letalidade muito grande. E a indústria, a indústria que é a mesma que enfatiza que o Naguilé é a nova moda, que o cigarro eletrônico também pode ser uma saída, é a mesma indústria que produz, financia a produção do tabaco no Brasil e que impede, que interfere que políticas públicas mais adequadas sejam tomadas pelos nossos governos, se não impedindo ao todo, mas retardando muito. Prática, o movimento contra o tabaco no Brasil é muito respeitado. Nós temos várias conquistas que, apesar de nós não sermos um país de alto desenvolvimento, sermos um país de médio desenvolvimento, nós temos conquistas que foram obtidas anteriores aos países de alto desenvolvimento, como, por exemplo, há 15 anos que a gente não tem anúncio de tabaco na mídia. Nós temos imagens de alerta nos maços de cigarro. Há muitos anos, nós temos uma série de conquistas, mas nenhuma dessas conquistas foi fácil de ser alcançada. Nenhuma, porque há clara interferência na indústria do tabaco em tudo o que se tenta fazer para controlar a doença. Uma das referências que o Roberto Gil fez sobre o poder da nicotina em gerar dependência, que a gente também chama de gerar escravidão, uma das características é que ela é a seguinte, ela é a mais geradora de dependência, de escravidão, de todas as substâncias químicas que nós conhecemos hoje. Por exemplo, o crack, que tem feito um grande, tem tido um grande pacto social na nossa sociedade hoje, e que nós vemos a situação em que os usuários se encontram hoje, a nicotina é mais difícil de você abandonar do que o crack, do que a cocaína, do que o álcool e do que a heroína. Embora a gente tenha outras drogas mais danosas, talvez, mais do ponto de vista da dependência, de causar dependência, de poder se livrar dela, o que vocês estão dizendo é que a nicotina é a despegada. Fernando, desculpe, só um dado que eu acho que é importante da gente entender como essa luta é difícil, uma das coisas que você faz à nicotina é você adicionar substâncias que aumentam a ocupação de um receptor. No sistema nervoso da gente, existem receptores que são ocupados pela nicotina. A rapidez com que essa ligação é feita, ela aumenta a dependência. E quando você adiciona o mentol, quando você adiciona o açúcar, a amônia que existe no cigarro industrializado, é para você, mais rapidamente, a nicotina ser absorvida, ocupar esse receptor e você aumentar a dependência. E a gente conseguiu uma vitória grande há dois anos atrás, quando a Anvisa proibiu essas substâncias, que foi derrubado também em outras instâncias. Vitórias que a gente precisa manter, né? Gente, eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo, eu já estourei o meu tempo muito, eu vou para o intervalo e eu volto, queria entender com vocês como é que a gente começa a identificar a questão do problema do câncer de pulmão, quais são esses primeiros sintomas que se tem, e vamos entender também os tipos de câncer de pulmão que se apresentam aí para um conhecimento maior da nossa, da gente mesmo aqui, meu, né, e do nosso telespectador, tá bom? Eu vou para o intervalo, mas eu volto já já. É isso aí, hoje conversando com você sobre câncer de pulmão, um dos tumores malignos mais comuns, né, e que às vezes, como já foi dito aqui pelos nossos convidados, a gente não tem dado muita importância, mas a gente precisa dar importância, sim, precisa se mobilizar e precisa exigir políticas públicas adequadas para prevenção e tratamento e, na verdade, a gente poder eliminar esse tipo de câncer, né, só evitar o tabagismo aí, né, o cigarro, etc., já eliminaria um percentual significativo. É o que a gente aprendeu já aqui nesse primeiro bloco. Quais são os principais sintomas de um câncer de pulmão? Bom, Celeste, o câncer de pulmão, ele, traiçoeiramente, ele é uma doença muito silenciosa no seu início, né, a ocorrência de sintomas, frequentemente, já indica a presença de uma doença que talvez não se encontre em um estágio inicial. E isso é muito ruim, porque há um impacto direto na sobrevida do paciente. Quanto mais tardio for esse diagnóstico, menores são as chances de tratamento curativo para esse paciente. Para tentar resumir de uma forma bem rápida, os sintomas mais comuns podem ser tosse, às vezes só a tosse, às vezes a tosse com sangue, perda de peso é muito comum, dor torácica na parte anterior ou posterior do tórax, ela pode acontecer também. E eu acho que mais importante do que falar em sintomas é falar sobre um ponto que foi abordado pelo Alexandre no primeiro bloco. A gente vê há décadas as pessoas falando sobre prevenção e detecção precoce de câncer de mama, de câncer de próstata, e até hoje a gente não tem um programa estabelecido de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Não tem por que até muito recentemente não havia comprovação de que esse tipo de atitude tivesse impacto na sobrevivência dos pacientes. Mas há cerca de dois anos atrás foi publicado um estudo numa revista estrangeira, norte-americana, muito respeitada, uma revista médica, na verdade não é uma revista para leigos, é uma revista técnica, que mostrou pela primeira vez a realização de um estudo com um impacto significativo na sobrevida dos pacientes que eram submetidos a um programa de rastreamento através de tomografias computadorizadas realizadas a intervalos pré-estabelecidos. É evidente que eu não estou falando isso aqui para as pessoas saírem correndo para fazer tomografia. Não, não é isso. Existem grupos de risco específicos que devem ser vistos com mais atenção e é o médico, no final das contas, quem vai saber indicar, orientar a melhor estratégia para aquele paciente, se ele se enquadra ou não. Existe muito ainda a ser discutido, pesquisado nisso, porque afinal de contas foi um estudo feito nos Estados Unidos, que é uma realidade distinta da nossa, em uma série de fatores, mas eu acho que o resultado desse estudo em si já mostra que a gente tem um caminho a percorrer. Eu acho que esse estudo... Só uma coisa, me parece que a boa notícia dessa história aí já é que pode ser prevenido, né? Sim, se a gente conseguir fazer, além de toda a questão da prevenção que foi citada, do combate ao talagismo e tudo mais, se a gente conseguir fazer um programa que seja viável do ponto de vista populacional para rastrear uma doença como essa, possivelmente no futuro a gente vai obter resultados positivos em termos de sobrevivência, porque o diagnóstico precoce é a chave para um tratamento com maiores chances de cura. Isso eu acho que é fundamental. A gente tem só um problema, Fernando. Eu acho que a gente vive num país que tem uma incidência de tuberculose muito grande. Esses programas de rastreamento foram feitos baseados, primeiro, em tomografias com a menor quantidade de radiação, o que é bom. Antigamente, quando a gente faz uma tomografia, a gente recebia uma quantidade de radiação menor do que a gente está recebendo os aparelhos modernos, que são tomografias de baixa radiação. Isso é bom por um lado. O problema é que no Brasil a gente tem muita tuberculose, doenças que a gente chama que provocam nódulos no pulmão pequeno, que confundem com câncer. Então a gente tem que ter, num programa desse tipo, toda uma estruturação muito bem realizada, porque a gente vai ter um número de tomografias que vão mostrar problemas muito maiores do que existem nos Estados Unidos, onde a tuberculose é um problema menor do que no Brasil. Nós teremos, consequentemente, menos pacientes para procurar, para biopsiar, para a gente... Então essa é uma dificuldade que a gente tem. Mas como o Fernando falou, a gente não pode, por conta das dificuldades, deixar de estudar e ver o que a gente pode fazer. Porque como ele falou, se a gente esperar pelos sintomas, nós vamos... Estaremos chegando muito tarde na doença. Nós temos que pegar na fase silenciosa da doença, onde é possível o tratamento cirúrgico, que é a única forma de tratamento curativo que a gente expõe hoje. A gente avançou muito em conseguir controlar câncer de pulmão por mais tempo, mas curar hoje... Eu dependo ainda, sou oncologista clínico, Alexandre, a pneumologista, para nós dependermos do cirurgião. E a gente teve também muitos avanços na área da cirurgia, dependendo sempre do diagnóstico inicial. Um dos impactos, quer dizer, por que o câncer de pulmão tem uma mortalidade tão alta? Pelo que eles acabaram de dizer também. Pelo fato de que você não descobre a doença no início. E por que que não descobre no início? Em parte, porque os sintomas do câncer de pulmão se assemelham, muitas vezes, aos sintomas de outras doenças pulmonares. Então, o primeiro sintoma mais importante da tuberculose é a tosse. Um dos primeiros sintomas mais importantes da bronquite crônica e da DPOC, do enfisema, é a tosse. Um outro sintoma importante no câncer de pulmão, que pode já significar um avanço da doença, é a falta de ar. Então, os pacientes com dispineia, mudando o padrão, ele não tinha falta de ar antes e, de repente, ele começa a ter. Mas o enfisema também dá falta de ar. A asma, a bronquite asmática, alérgica, também dá falta de ar. Perda de peso, uma série de doenças, inclusive a tuberculose e o enfisema, também causam, na nossa área, perda de peso. Enfim, os sintomas são muito semelhantes, muitas vezes. O principal sintoma do câncer de pulmão é a tosse. O escarro com sangue vem assim, é o quarto ou quinto sintoma que um paciente de câncer de pulmão apresenta. Mas os estudos mostram que é o primeiro sintoma que faz o indivíduo procurar o médico. Ele vai buscar o médico e sangrou. A tosse, ele não ligava muito. Sobretudo porque o fumante, que normalmente é quem tem o câncer de pulmão, ele já tosse há muito tempo. Praticamente todos os fumantes têm uma tosse crônica, no mínimo um pigarro. Então, ele não valoriza aquela tosse. Ele vai valorizar quando aquela tosse vem em sangue. Então, o que a gente costuma sugerir, que não só os próprios pacientes, mas os familiares e os profissionais que atendam esses pacientes, é que a tosse, a característica principal é aquela muda de padrão. Um indivíduo que tosse hoje pelo fumo ou porque ele tem bronquite crônica, ele tosse sempre nas mesmas situações, com a mesma intensidade, os mesmos fatores de desencadeadores, como o frio, com mudança de temperatura. O indivíduo, quando está começando a tossir pelo câncer de pulmão, ele muda de padrão. A tosse não é mais a mesma. Uma outra coisa importante. O câncer de pulmão, ele é silencioso porque o pulmão não tem inervação de dor. Então, via de regra, quando o indivíduo sente dor, é porque essa doença já se estendeu mais para a periferia do pulmão. Por exemplo, encontrando a pleura que é cheia de nervinho de dor. Então, ele cresce silenciosamente. Se nós tivéssemos só um pulmão, provavelmente a gente perceberia uma massa crescendo com maior facilidade. Mas nós temos dois pulmões. Então, um tumor imenso, o tamanho de uma laranja, o tamanho de um abacate, ele pode não gerar na pessoa falta de ar, porque o outro pulmão compensa. Tanto é que o Fernando vai abordar isso. Um dos tratamentos do câncer de pulmão é você tirar o pulmão. E a pessoa vive, se ele não tiver doenças associadas, vive muito bem com o outro pulmão restante. E aí começa a se fiar um pouco nessa história, né? Perfuma, fio com o outro, mas perde também muita qualidade de vida. Você trouxe umas fotos para a gente. Tem algum material para a gente poder ilustrar um pouco? Podemos ver as fotos? Bom, isso aí, para vocês terem uma ideia, isso é a forma historicamente mais tradicional de se tratar o câncer de pulmão com cirurgia. Ou seja, envolve uma abertura do tórax, né? A gente vê essa abertura grande. No canto esquerdo da foto tem os dedos do cirurgião, só para se ter uma noção comparativa de tamanho. Ou seja, essa forma de se abordar o tórax para o tratamento cirúrgico do câncer de pulmão, que a gente chama de toracotomia, que é a abertura do tórax, é uma forma muito agressiva, né? É uma forma muito invasiva. Ainda hoje se usa, ainda hoje é a forma mais usada na abordagem cirúrgica do tórax, mas o paciente, ele se ressente muito no sentido da agressividade desse acesso, né? Ou seja, muita dor no pós-operatório, uma recuperação lenta, um retorno lento às suas atividades cotidianas e um risco maior de problemas e de complicações. Nos últimos anos foram se desenvolvendo tanto os instrumentais quanto a tecnologia em geral, do ponto de vista da cirurgia, não só na cirurgia torácica, de maneira que foi possível melhorar muito esse acesso cirúrgico, que hoje pode ser feito de uma forma que a gente chama minimamente invasiva. Essa fotografia mostra uma tomografia computadorizada, que é um dos exames usados para a gente detectar a presença do tumor. O tumor pode ser visto ali no canto esquerdo. Se vocês imaginam que isso aí é um paciente deitado de barriga para cima, o que está à esquerda, na verdade, é o pulmão direito do paciente. E o que está à direita da foto é o pulmão esquerdo. Então, nós temos um tumor no pulmão direito do paciente. E como eu ia dizendo, a forma de se tratar hoje com cortes menores, essa foto mostra uma cirurgia que nós fizemos há pouco tempo, uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, através de um pequeno orifício de 4 a 5 centímetros, para fazer exatamente a mesma cirurgia que até então a gente fazia com uma incisão de 20 centímetros. Isso para o paciente é tremendamente favorável, porque acelera a recuperação, diminui o risco de complicações e favorece que o paciente possa complementar o seu tratamento com quimioterapia ou radioterapia num prazo mais precoce e também em melhores condições, ou seja, com uma recuperação mais rápida. O tumor que a gente viu na tomografia, agora retirado, dentro do pulmão, observe que eu não tiro apenas o tumor, eu tiro, na verdade, uma região do pulmão, nesse caso eu tirei o terço inferior do pulmão direito, que é para garantir margens de segurança que me permitam erradicar a doença de uma forma mais radical. Se a gente tira só o tumor, a chance da doença retornar àquele ponto é muito maior. E observe nessa foto a diferença do tamanho da incisão que foi utilizada para poder fazer a cirurgia. Essa incisão, que tem em torno de 5 centímetros, faz a mesma cirurgia que antigamente a gente fazia com uma incisão de 20 centímetros, muito maior. Fernando, posso fazer uma pergunta? Lógico. Hoje, quantos porcentos no Brasil, porque de pacientes você acredita que possam fazer a digital-toracoscopia? Que depende, como você falou, de instrumental, de treinamento do cirurgião, de tecnologia que a gente precisa. Essa pergunta... Isso é... Qual é o acesso? Porque esse é um programa de longo alcance. A gente tem as novidades e uma grande dificuldade que a gente tem na medicina hoje é garantir acesso à maior parte das pessoas. Então, como é que você vê hoje sendo um membro da sociedade também? Na realidade, a gente vê hoje um crescimento dessa técnica minimamente invasiva, mas ainda um crescimento tímido. Porque, como ele mesmo disse, a gente depende de instrumentais, depende de... O cirurgião está preparado e habilitado para fazer isso, nem todos ainda têm o treinamento adequado, e depende também de doenças mais iniciais, que é justamente o problema que nós abordamos no início aqui, né? Não se identifica de uma forma precoce, né? Então, é uma coisa que ainda está crescendo. Temos muito para ganhar ainda. Não teria números para trazer para vocês, mas a sociedade brasileira, em parceria com o Departamento de Cirurgia Torácica da USP, está desenvolvendo um estudo para rastrear exatamente o perfil do cirurgião torácico minimamente invasivo hoje no Brasil. Ou seja, quantos somos, quem somos, aonde estamos e o que estamos fazendo, né? Então, provavelmente a gente não vai achar no Sistema Único de Saúde. Até que sim, até que sim. A gente consegue em algumas ilhas de excelência, na verdade. Eu faço esse tipo de cirurgia no Sistema Único de Saúde, mas eu levo o meu material particular, eu levo o meu material pessoal, porque o material não está disponível na unidade onde eu faço. Mas, enfim, eu faço porque eu acho que é do interesse do paciente, é do nosso interesse também. E é claro que as coisas vão caminhar no sentido de uma melhora, porque a gente tem resultados positivos que mostram que esse tipo de abordagem é melhor do que a abordagem tradicional. Então, eu acho que isso não vai ter como ser negligenciado. Para o paciente, invisibilmente, a dor torácica que você tem em uma cirurgia habitual, porque quando você secciona e abre o tórax, você pega a inervação que tem na parede do tórax. E essa recuperação é muito mais difícil, é muito mais penosa, é muito melhor para o paciente. O que eu acho que é importante hoje a gente ter no Brasil são políticas públicas, como você falou, que garantam acesso à maior parte das pessoas, e isso não em centros privilegiados, mas em todos os centros que a gente possa, de alguma forma, ter esse tipo de programa. Isso aí. Nunca a gente consegue fazer isso. No Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, a gente consegue fazer. Em São Paulo, a gente consegue fazer. Acredito que no Rio Grande do Sul e Belo Horizonte... Minas, Fortaleza, Bahia, Salvador. Você tem centros, mas é uma coisa que precisa ser caminhada no sentido do sistema estar dissolvendo esses avanços e oferecendo a todo mundo. Doutor Alexandre, eu preciso ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo e eu volto com o senhor, né? Mas eu não quero ir antes de dizer o seguinte. A gente precisa das políticas públicas que atendam aquelas pessoas que já estão contaminadas pela doença, né? E, por outro lado, a gente precisa de conscientização da população para que ela aconteça, tenha a menor incidência possível, né? Porque é uma loucura. Maior incidência de câncer é o tumor, os cânceres de pulmão, né? É uma loucura. Num tempo em que a gente ainda sabe e que tem tanto trabalho contra o tabagismo, mesmo no nosso país. Eu vou para o intervalo. Volto já. Isso aí, falando sobre câncer de pulmão aqui no Cabeça Pra Cima de hoje. Mesmo que você possa achar que esse assunto está distante de você, quando a gente olha para os números, né? Do problema no nosso país, a gente não pode achar que está distante da gente. Se não for uma informação para usarmos com a gente mesmo, ela será, no mínimo, uma informação para usar com pessoas conhecidas, com amigos, com as pessoas no nosso entorno e fazer diferença e ajudar no combate a essa doença que é tão forte ainda em nosso país, né? Doutor Alexandre, prometi voltar com o senhor. Então, o câncer de pulmão, ele é o que tem a maior mortalidade entre todos, inclusive porque ele é um tratamento de... é uma doença de tratamento complexo. E a principal dessas complexidades é justamente o fato de que boa parte dos que têm o câncer de pulmão não conseguem chegar à fase que o Fernando, como cirurgião, espera. Quer dizer, muitas vezes ele não é operável. Exames prévios mostram que ele não tem condições cirúrgicas e muitas vezes ele pode ser até operável. Passou em todos os testes e vai para a mesa. E ao chegar na mesa, detecta-se algo que impede a ressecção. Então, ele é irressecável. A sobrevida do câncer de pulmão, de um câncer de pulmão tratado, por mais de cinco anos, no primeiro mundo, está entre 17% e 20%. Em 20% dos casos, nas melhores estatísticas, um indivíduo consegue ultrapassar os cinco anos pós-tratamento. Nos países de médio e de baixo desenvolvimento, essa situação chega a 7% a 10%. Ou seja, eu como clínico, como pneumologista, eu reforço a ideia de que a gente precisa, em relação ao câncer de pulmão, adotar condutas preventivas de forma intensa. Porque isso é que vai gerar o impacto da diminuição, do surgimento dos casos e, por conseguinte, dos óbitos pela doença. Então, a Organização Mundial de Saúde, quando se fala em tratamento, quando se fala em prevenção do câncer de pulmão, é não fumar. Sobretudo, se você tiver algumas características, como história de câncer na família, você trabalhar em ambientes que tenham sírica, que tenham asbesto, um indivíduo que trabalha com amianto, por isso que o Brasil tende a banir o amianto, e é uma luta tão terrível quanto banir o fumo, porque a indústria tem interesse em que o amianto continue, você sendo usuário de cigarro e trabalhar com amianto, você pode multiplicar em 50 vezes a chance de você ter câncer de pulmão. A população normal fumante, comparada com a população não fumante, é de 20 a 30 vezes maior o risco do indivíduo desenvolver câncer de pulmão. Gente, olha só, a gente falou aí, né, quando você recebe um diagnóstico de câncer, é lógico, câncer de pulmão, bate ansiedade, mil perguntas, a família, o paciente, querem ter informações, às vezes de uma forma mais imediata, né, a gente já deu um monte delas aqui, e a principal delas é não fome, né, nem ativa, nem passivamente, só isso aí já vai resolver um monte de problema, mas, o câncer de pulmão, ele tem cura? Olha, a gente, quando a gente faz, como a gente faz o diagnóstico, em 75% dos pacientes, a gente já não tem chance de curar esses pacientes, em 5% dos pacientes, um quarto dos pacientes poderão ser operados. Desses pacientes operados, grande parte vai recair. Então, a gente vê que a gente está lidando com uma doença que é muito grave. A questão da recaída... Vai recair independente de fumar? Independente de fumar. Você faz o diagnóstico, você opera, naquele momento, por todos os exames que você fez, a doença aparentemente estava localizada, você retirou essa doença com a cirurgia, você hoje, você faz tratamentos, tentando tratar aquilo que a gente chama de doença microscópica, aquilo que você não vê através de nenhum outro exame, nem mesmo um PET-CT, que é um exame mais sofisticado que a gente tem hoje para diagnóstico. A gente consegue detectar tumores que sejam menores do que 1 milímetro, e um tumor de 1 milímetro tem 1 milhão de células. Então, a gente vê como a gente, nosso inimigo é poderoso. Então, a gente, falar em cura, em câncer de pulmão, a gente está falando para um número muito pequeno de pessoas. O que a gente avançou muito foi no tempo de vida que essas pessoas podem ter a partir do diagnóstico de câncer de pulmão. Controlar a doença, torná-la o mais crônica possível e vivendo o mais tempo possível. Todos os dias a gente está avançando nessa área. O câncer de pulmão, ele pode se espalhar para os outros órgãos do corpo? Sim, sem dúvida. Inclusive, às vezes, no próprio momento do diagnóstico, a gente já pode se deparar com essa situação. O que, via de regra, salvo raríssimas exceções, já nos impediria de pensar num tratamento cirúrgico curativo. É por isso que o paciente que tem o câncer de pulmão, antes de se decidir se ele realmente é operável ou não, é necessário que ele seja estudado de uma forma bastante ampla, bastante abrangente, para a gente tentar com a maior dose possível de certeza, se é que se pode dizer isso, enfim, garantir que a doença é uma doença localizada e, portanto, tratável cirurgicamente. Infelizmente, como o Roberto disse, se existe a doença microscópica, que a gente não tem como detectar. Mas, normalmente, o câncer de pulmão dá metástase para o cérebro e, por isso, que sempre antes de fazer uma cirurgia, a gente procura fazer uma ressonância magnética do cérebro. Pode ir para osso, pode ir para o fígado, pode ir para uma glândula, que a gente chama suprarenal, pode ir para outros lugares também. Mas, hoje, é um exame que já está preconizado hoje para se fazer, é o PET-CT. Ou, caso você não tenha disponibilidade, uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen e, se você tem alguns exames de laboratório, um exame de cintilografia dos ossos. Mas o PET-CT teve o mais indicado hoje para a gente exatamente procurar essas metástases em outras partes do corpo. Se na família houver casos de câncer de pulmão, há risco dessa doença se desenvolver em outras pessoas da mesma família? Olha, o câncer de pulmão, as síndromes hereditárias genéticas que estão na moda hoje, quando a gente vê uma atriz como a Angelita Jolie, hoje, falando de câncer de mama e de ovário, elas já estão mais determinadas. O câncer de pulmão, como nós falamos, 90% dos casos são ligados a um hábito, a uma questão externa. Então, você não tem uma história familiar, síndromes familiares tão estabelecidas geneticamente. É claro que hoje, com a possibilidade da codificação do código genético, a gente está aprendendo mais e mais de pessoas que têm uma predisposição, famílias que têm uma predisposição maior. E o que acontece é que essas famílias, que se você tiver associado um fator externo, a chance dela desenvolver câncer de pulmão é maior. Hoje, na história do paciente que tem o câncer, normalmente, a gente faz toda a história familiar no sentido de estar detectando exatamente isso que você falou. Se existem outros casos de parentes próximos para que a gente possa caracterizar algum caráter hereditário. Existe uma questão importante em termos de gênero em relação ao tabaco, mas que mantém a relação com o câncer de pulmão, mas que mantém a relação com o tabaco. Em 1910, nos Estados Unidos, praticamente não existia câncer de pulmão. Os americanos começaram a fumar, incrementaram durante a Primeira Guerra Mundial, e no final da meada da década de 40, começaram a surgir os cânceres de pulmão, a ocupar a liderança entre os cânceres. Os cânceres de pulmão estavam aqui embaixo e outros cânceres aqui em cima. Em 40 anos, o câncer de pulmão ocupou a liderança. Depois da Segunda Guerra Mundial, por uma série de fatores, as mulheres começaram a entrar no tabagismo. Pois bem, de 50 a 85, em 1985, nos Estados Unidos, o câncer de pulmão assumiu a liderança entre os cânceres que mais matavam as mulheres, sobrepondo-se ao de mama. O que está acontecendo agora? Em muitas nações, o fumo não é que ele fosse vedado, mas ele era quase que vedado às mulheres. O país mais populoso do mundo é a China. 70 a 80% dos homens chineses são fumantes. O que a indústria está fazendo? Como só 5% das mulheres chinesas fumam, eles estão entrando pesado, porque o primeiro mundo, onde o impacto foi maior, os efeitos do tabaco nos países ditos desenvolvidos, foi maior e ainda é maior. Eles têm mais doenças crônicas não transmissíveis, como infarto, derrame, enfisame, câncer, do que os países pobres. Mas a China, eles agora querem fazer com que esse 5% de mercado se torne um mercado semelhante, não digo ao masculino, chega a 60, 70%. Mas se eles multiplicarem isso a uma taxa de 20, 30% das mulheres chinesas, eles têm um mercado garantido aí por décadas. Caramba, caramba. Então as mulheres chinesas precisam se conscientizar fortemente também. Os ativistas do mundo todo estão fazendo esse esforço. É isso aí. Por que que uma pessoa que precisa fazer quimioterapia ou radioterapia antes de fazer uma cirurgia de câncer no pulmão? Na verdade, existem algumas situações específicas onde isso não é consensual, isso ainda é controverso, existem correntes da medicina, da oncologia que apoiam essa iniciativa e existem outras correntes que não a preconizam. Existem situações específicas onde o tumor não está avançado do ponto de vista de disseminação no corpo inteiro, mas naquela região do tórax ele já se apresenta além dos limites do pulmão em si. Ou seja, alguns gânglios ao redor do pulmão já se mostram comprometidos. E dependendo do tipo de comprometimento que esses gânglios apresentem, algumas correntes na oncologia sugerem que esse paciente possa se beneficiar de um tratamento com quimioterapia e ou radioterapia, na verdade, quimioterapia e ou quimioterapia com radioterapia. Nunca radioterapia isolada. Sempre vai envolver a quimioterapia. Pode ser que alguns casos, alguns pacientes, se beneficiem no sentido de diminuir o volume tumoral, do volume da doença e facilitar a ressecabilidade completa numa cirurgia que seria feita, então, no segundo momento. Isso é feito? É feito. Mas ainda não há consenso quanto a isso. A gente tem estudos que mostram efeitos benéficos, outros nem tanto, porque o tratamento da quimioterapia e da radioterapia pode dificultar também a realização da cirurgia no sentido de o paciente estar um pouco mais debilitado. Mas existem, sim, algumas situações onde o tratamento clínico pode preceder o tratamento cirúrgico. É algo que o especialista vai ter que avaliar caso a caso. Se você me permite, existem estágios da doença. A gente classifica a doença em estágio 1, onde a gente faz só a cirurgia ou alguma outra forma de tratamento só no local. O estágio 2, onde a gente faz sempre a cirurgia primeiro e a quimioterapia depois. E o estágio 3 é o problema disso que nós estamos conversando. Se a gente faz a quimioterapia, a radioterapia antes ou depois que a gente faz a cirurgia, é onde a gente vai colocar, mas elas vão ser utilizadas. E o estágio 4, onde a gente só faz a quimioterapia e que esses pacientes não têm chance de cirurgia. O problema é que, às vezes, os trabalhos nos levam hora para um lado de fazer a cirurgia primeiro e o tratamento depois, hora para o outro para tentar fazer os tratamentos antes e operar depois. A gente não chegou ainda a um acordo sobre isso. Seja qual for a definição, o fato é que é uma avaliação caso a caso e que é multidisciplinar. Ou seja, nunca é só o cirurgião ou só o oncologista que decide. Ou só o radioterapia. A gente tem que decidir em conjunto com a equipe. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais. E também para ouvir uma resposta do seguinte. Tem um telespectador que ainda me pergunta se, diante dessa complexidade, dificuldades todas, é sempre bom ouvir uma segunda opinião. Você vai no médico, o médico diz, se você está com câncer de pulmão, é melhor ouvir uma segunda opinião? Como é que funciona? A gente aqui, tanta coisa para ser falada, mas é sempre assim. O melhor programa é aquele que fica com gosto de quero mais. Eu quero que as pessoas fiquem interessadas ainda em conhecer mais sobre o câncer de pulmão, busquem informações, vão para a internet, com cuidado com as informações que houve. Mas isso aí, se alguém teve um diagnóstico de câncer, foi lá com seu médico e tal, é prudente que ele vá ouvir uma segunda opinião? Eu acho que, eu não acho, às vezes o médico pode se sentir bilindrado por o paciente. Eu acho que é sempre bom você ouvir uma segunda opinião. O médico, eu sempre falo para os meus pacientes, ele não tem o direito de ser o problema. O problema já é o diagnóstico. Claro, se você já conhece aquele médico, você sabe da reputação, você tem confiança nele, você tem empatia, você já está convencido da situação, não tem o menor sentido você procurar uma outra opinião. Se você está se sentindo inseguro, eu acho que você pedir uma segunda opinião, não é nenhum problema, não é nenhum demérito nem para o médico, nem para o paciente, ele tem que se sentir seguro diante do diagnóstico dele, porque ele vai enfrentar uma luta conjunta. A gente só luta quando a gente está se sentindo fortalecido, lá da lata. E está seguro com o médico, que é fundamental. É fundamental. O pessoal ainda está perguntando o seguinte, vem cá, é alguém que não fuma, ainda assim pode ter câncer de pulmão por tabagismo? Sim, como a gente tinha conversado no início do programa, a questão do tabagismo passivo, ela existe, não é um mito, então eu acho que existe um risco, sim, menor do que aquela pessoa que fuma efetivamente, que fuma ativamente, mas existe um risco. E os números mostram exatamente isso. A gente tem uma imensa maioria dos casos de câncer de pulmão relacionado ao hábito tabáxico, mas existe uma minoria, em torno de 10%, relacionada a pacientes que não têm esse hábito de tabagismo. E nem o tabagismo passivo, eu sempre falo que tive o primeiro paciente que eu tratei com uma droga molecular, era um triatleta, que por alguma razão teve câncer de pulmão, e a gente não tem nenhuma razão para ele, e ele se perguntava, o que eu fiz de errado? Ele não fez nada de errado, coitado, ele ainda fingia isso, porque era um paciente só com hábito saudável, e mesmo assim teve um câncer de pulmão. Viveu durante muito tempo, vive mais tempo do que o paciente fumante, o tumor dele tem um perfil de doença melhor do que quem fuma, mas ele pode ter. Ai, queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês, oportunidade da gente aqui estar conversando sobre esse tema, não falamos sobre o diagnóstico, está aí, ainda fica pendente, mas não tem problema, eu acho que a gente fez de essencial, que é refletir sobre uma questão que está aí e merece atenção. Posso aproveitar? Nós estamos fazendo um trabalho em Brasília, dentro do nosso ativismo, e já está certo que o presidente da Frente Parlamentar da Saúde, o deputado Peronde, nós vamos apresentar um projeto de lei para a criação do Dia Nacional da Conscientização do Câncer de Pulmão, que informação é fundamental, sobretudo nas doenças onde a prevenção é o ponto mais chave. E o seu programa, eu só tenho a agradecer mais uma vez essa oportunidade. Na hora que tiver o dia, vamos falar sobre ele, porque não para comemorar que tem um dia, mas para chamar a atenção, como é o caso dos outros, câncer de mama, câncer de próstata, e vamos ver qual vai ser a cor do câncer, para chamar a atenção sobre o câncer de pulmão. Muitíssimo obrigada. Obrigado. 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 Obrigado por assistir.